O Estação Cultura está de volta agora para conversar com o jornalista Márcio Pessoa. Ele está lançando este livro aqui que chama Manguela e faz uma radiografia das incoerências do trabalho policial no país. Também prossegue conosco o jornalista Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. O Márcio foi nosso colega aqui também da Rádio FM Cultura. Hoje ele atua na Rádio Deutsche Welle, na Alemanha, faz doutorado na Inglaterra. E Márcio, nesse trabalho aqui, você foi buscar os seus próprios arquivos, né? De uma reportagem que você fez ainda aqui no Brasil. Que ação foi essa? Na verdade, isso aí é o resultado de um trabalho, porque quando eu comecei na reportagem, falando de segurança pública, no rádio, no Rio Grande do Sul, foi exatamente quando essa quadrilha começou a atuar, essa quadrilha de assalto. Começo dos anos 2000, né? Isso, lá por 2000, 2001. Então eu comecei, eu acompanhei muito na crônica policial o início de atividade desse grupo. E quando eu fui pra Alemanha, eles foram presos. E como eu acompanhava, sabia as dificuldades que os policiais tinham pra neutralizar a quadrilha. Então pra mim foi uma grande surpresa, né? Como eles conseguiram prender, o que é que houve de tão diferente assim? Que quadrilha era essa, Márcio? Essa quadrilha eu revelo como Operação Pinça, né? No livro, no Banguela, eu uso muito esses elementos de tentar, de alguma forma, não identificar as pessoas, porque tem muitos depoimentos que eu recebi que foram confidenciados em completo anonimato. E a leitura do livro são muitos personagens. Então foi uma metodologia, vamos dizer, um recurso literário que eu usei de tentar não identificar as pessoas por um pedido, né? De confidencialidade. Então, assim mesmo, por exemplo, eu não falo exatamente o nome real da operação no livro. E eu sigo essa coerência. Então, as pessoas que acompanham a crônica policial, que se interessam pelo assunto, vão entender bem de quem eu tô falando. E é interessante que esse grupo, quando ele surgiu, eles vieram de uma maneira um pouquinho diferente, né? Que eles tinham uma sistemática diferente que surpreendeu a polícia, por isso que ficaram tanto tempo... Pois é, quais eram os crimes que eles estavam envolvidos? É, a mídia gaúcha apontava as ações desse grupo como cinematográficas. Era isso que tinha na mídia do Rio Grande do Sul na época. Eles costumavam roubar caminhões e investir contra, chocar contra carros fortes. Era essa a metodologia básica que eles usavam. Aí eles conseguiam fazer os assaltos aos carros fortes. Teve uma ação emblemática em 2006, que foi um pouquinho antes da neutralização completa desse grupo, foi que eles investiram um caminhão num prédio em Santa Cruz do Sul, um prédio de uma seguradora, né? Uma empresa de segurança de valores. E isso aí foi, digamos assim, a derradeira, a operação derradeira, a ação derradeira do grupo. Bom, já se passaram quase mais de 10 anos dessas operações, e você resgata essas histórias para fazer uma análise crítica, né? De como funcionava, ou de como funcionava, ou como funciona, os bastidores de uma operação policial, as questões das relações com a mídia. E o que você conseguiu, então, apurar a partir desse mergulho nesses documentos? Claro. Uma coisa é interessante, né? A operação só aconteceu, essa operação que desmantelou essa quadrilha, só aconteceu por um interesse político muito grande. Era um ano de eleição, havia um revés político de imagem de algumas pessoas da cúpula da segurança pública no Rio Grande do Sul, devido à ação desse bando. Principalmente no final de 2005, início de 2006, mais ou menos, que é quando acontecem muitas mortes em cima, vários crimes e mortes em cima disso. E a mídia bateu muito. Inclusive, tem uma operação num camping no litoral norte, que uma criança acaba sendo vítima de uma operação desastrada da polícia para tentar neutralizar o bando. Então, aí a coisa se torna dramática. A mídia começa a bater muito em cima da segurança pública, e eles se sentem na obrigação de tirar da gaveta um plano especial que já estava elaborado. E aí surge essa operação, que é uma operação que alocou recursos jamais vistos nessa época. A gente conversa com delegados de polícia de 30 anos de carreira que acompanham a trajetória da segurança pública, e eles dizem que nunca foram mobilizados tantos recursos. Inclusive, em Santa Catarina, conversando também com delegados catarinenses, eles dizem que nunca trocaram tantas informações e alocaram tantos esforços para aprender uma pessoa. Uma pessoa, para ter uma noção, nessa época foi deslocado um grupo de policiais para um andar específico da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Só para cuidar disso full time. Recursos de horas extras, de celulares, aluguéis de viaturas, aluguéis de casas, bunkers, ou para fazer campanas. Isso aí foram previstos, foram deslocados recursos de outros setores da segurança pública só para esta operação. Então, foi um momento muito diferente. E também acontecem coisas operacionais mesmo, mudanças, divisores de água, um divisor de água. Essa operação pode ser apontada como um divisor de água, principalmente com a polícia civil, que é quando ela começa a ter direitos no sistema de escutas telefônicas, por exemplo. Então, eu acho, eu apresento o Banguela, eu acho que o Banguela, ele deve ser lido pelos policiais, principalmente a nova geração, para entender o que é que está por trás de uma operação policial desse nível, os interesses políticos que estão por trás, e também como mudou, como a segurança pública mudou desde então. Márcio, é interessante que tu já estavas... É um registro histórico, na verdade. Claro. Acaba sendo um registro histórico. Tu já estavas na Europa, quando tomasse a decisão, bom, vou escrever o livro e tal. E aí, tu imagina que tenha sido bem complicado para tu coletar esses fatos, checar os fatos de lá. É muito, muito complicado. É que, na verdade, eu tinha esse background, né? Eu tinha esse conhecimento todo, desse conhecimento todo da trajetória da quadrilha. Mas, quando eles foram presos, foi em 2006. E eu estava retornando para ficar 11 meses no Brasil. E foi aí que eu consegui resgatar e juntar muita informação. Mas, o trabalho de checagem é que foi mais penoso. Por isso, demorou tanto para ser escrito. Porque eu vinha para o Brasil com várias dúvidas e tentava recuperar documentos, falar com testemunhas, né? Então, esse trabalho de checagem foi uma coisa que eu me dediquei muito para tentar chegar o mais próximo do verdadeiro. Inclusive, o livro... Eu costumo dizer que o livro... Eu tento sair daquela pretensão jornalística de tentar falar a verdade absoluta dos fatos, de escrever com... Tentar dizer que fala sobre a verdade é difícil. Ainda mais, às vezes, quando tu não presencia essa ação, né? Muitas vezes. Então, ele é narrado em pontos de vista. Então, tem muitos... Você reproduz diálogos, né? Você reproduz também uma cronologia de cada dia, tá? Exato. São recursos que você utilizou aqui durante a narrativa. Exato. Tem recursos que... Tem muita gente... Alguns críticos já estão falando em realismo fantástico, né? Recursos de realismo fantástico. Quando há um quadro, por exemplo, de uma autoridade narrando uma situação que está acontecendo na Secretaria de Segurança Pública. Coisas assim. Documentos falando de si mesmo. Soluções da ficção para... Para tentar contar a história e preservar a identidade das pessoas que me confidenciaram essas informações. Tem também outra coisa que chama atenção no livro, Nilton, é a reprodução de um jornal fictício, né? Exatamente. Onde aparece em reportagens... Ele que é o silício. Inclusive, está na diagramação do livro, ele aparece ao contrário, assim, né? A capa tem os títulos até, eu acho que se folhear um pouquinho mais para baixo... Mais para baixo aqui, peraí, já vou... Vamos mostrar aqui. A próxima página, por exemplo, a página anterior, exatamente a anterior, acho que já tem o título, aí já tem o formato mais de... A manchete, né? De jornal, né? Isso aí foi um recurso que eu usei porque, na apuração, teve muita informação que eu não pude falar durante a narrativa toda. Então, foi um recurso que eu usei para fazer algumas matérias. As matérias, na verdade, claro, são de minha autoria, não foram publicados. Os jornalistas que estão escritos ali são pseudônimos, que as pessoas não existem. É o jornal Carta Popular, é o jornal que eu criei. E também, aí se faz o jornalismo, é um aumento do teor jornalístico, vamos dizer assim, do livro, porque é o momento onde eu pego pessoas que foram citadas durante a narração e dou a oportunidade para elas falarem a sua versão, para elas darem a versão que elas têm no... Tem também um glossário aqui ao final também? Tem, um glossário sobre, enfim, são os termos policiais, né? Para as pessoas conseguirem entender o que é que eu estou falando. Mas, voltando agora à tua atuação como jornalista na Alemanha, né? O que você faz, especialmente lá na Deutsche Welle, é uma rádio pública, né? E que atua fazendo reflexões sobre as coisas que acontecem no mundo, né? Você atua em que setor lá? Bom, eu sou editor do núcleo, departamento de língua portuguesa do setor africano da Deutsche Welle. Eu trabalho com África, basicamente, hoje. Então, nós fazemos os programas de rádio, né? A edição dos programas de rádio e da página online da Deutsche Welle. É uma gigante, né? Uma emissora muito grande, com 29 idiomas, né? E eu trabalho especificamente no setor lusófono, né? De língua portuguesa. E quem quiser acompanhar o seu trabalho pode acessar algum link, internet, enfim? Claro, claro. Bom, primeiro, até terminando o terceiro Banguela... Que eu ia perguntar, fale lá. Que é interessante, tem um site do Banguela, que é o www.banguela.net. A gente até tem aí, tá lá. Porque ali tem todas as informações, eu já entrei, informações do autor, do livro, da pesquisa, onde achar o livro também. Exatamente, tem onde achar, tá bem explicado, tanto na versão aí e-book e na versão também, enfim, papel físico, né? Tem também ali uma declaração, um comentário do Luiz Eduardo Soares, que também foi consultor de segurança pública, foi secretário nacional de segurança e participou da elaboração do Tropa de Elite, do Elite da Tropa, do livro, né? Que deu origem ao Tropa de Elite. Então, foi uma pessoa que ficou bastante entusiasmada pelo Banguela quando ela teve contato, né? Com o trabalho. Na Deutsche Welle, o site da Deutsche Welle é o www.dw.de, barra português. Ali, eu considero que a gente faz um trabalho riquíssimo em termos de informação em língua portuguesa sobre África, que é raro, é raro. Então, pode acompanhar ali o nosso trabalho. Legal. Bom, lembrando então que a sessão de autógrafos acontece amanhã, a partir das 6 horas da tarde, lá na Palavraria, na Rua Vasco da Gama, 165, Márcio. Obrigado pela tua participação aqui, quando eu estiver passando por Porto Alegre. Nos visite, por favor, Gil. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Valeu. E nós vamos encerrar o Estação Cultura de hoje com uma música de Chico Porto de Holanda, meu caro amigo, na interpretação dos grupos Carne de Panela, Roda Viva e Tribo Brasil, em um especial gravado aqui nos estúdios da TV. Lembrando que eles fazem show hoje, a partir das 10 horas da noite, lá no Bar Opinião. Tchau e até a próxima edição. Tchau, tchau. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu o importador, mando notícias dessa fita. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll.